No próximo dia 18 de maio acontece um grande evento de motociclistas aqui no município de Cacoal. Serão aí cerca de 24 horas de eventos direto e para falar sobre esse evento, nada melhor do que o presidente da Arcanjos. Como que vai funcionar esse evento, Marcelo? Bem, o evento é nosso terceiro aniversário beneficente, o grupo Arcanjos de Rondônia Mato Grupo, que é aqui de Cacoal, existe há mais tempo, mas com o evento beneficente é o terceiro. E nós estamos aí trazendo motociclistas do Acre, do Mato Grosso, para fazer parte dessa grande festa. Toda a renda, todo o lucro da renda, será para os nossos projetos sociais, que entre eles temos o Dia das Crianças, no bairro Josino Brito, que já fazemos há quase 5 anos ali. Principalmente, é uma festa que é aberta à população. Temos uma taxa mínima, que é o valor de 20 reais por moto, se for duas pessoas, 20 reais mesmo jeito, para poder colaborar também com a festa. E aqui teremos motogrupos, motoclubes, pessoas que querem conhecer um pouco sobre o que é motociclismo, motoclubismo. Pode ir lá, comparecer com a gente lá. Será na Aspocic, ali na BR-364, sentido Pimenta Bueno. Estaremos lá tendo essa grande festa ali, que é, na verdade, uma grande confraternização. O ano passado tivemos a graça de termos pelo menos quase 30 clubes de fora da cidade de Cacoal. E dessa vez queremos chegar à meta de pelo menos 50 clubes, com pelo menos 300 ou 400 pessoas de motoclubes e motogrupos do estado de Rondônia, do Acre, do Mato Grosso, aqui na nossa cidade. Para a população que quiser ter mais informações sobre esse evento, até mesmo tirar dúvidas, tem algum telefone para entrar em contato? Sim, pode tirar dúvida comigo mesmo, Marcelo Neri, no telefone 99913-8311. Dúvidas sobre como participar, o que pode fazer, como é que são os procedimentos, né? Que muitas pessoas querem conhecer o que é o motociclismo, o que é o motoclubismo. Essas pessoas que colocam colete de cor e saem por aí de moto viajando o mundo todo. Pois bem, essa é uma grande oportunidade aqui no nosso município, né? E lembrando que toda a nossa renda será para entidades, será para fins filantrópicos, que é a característica do nosso grupo, que são os arcângios de Rondônia Motogrupo. Haverá alguma atividade específica para essas pessoas que participarem? Nós teremos lá duas bandas, uma banda de Jiparaná, quem gosta de rock and roll é a oportunidade, uma banda de Jiparaná, que é a Upside, e também temos aqui a The Dogs, que é daqui de Cacoal, inclusive. E também teremos aí, para a galera aí que, assim como eu, nasceu antes dos anos 90, também teremos aí o DJ John Black aí finalizando a noite, relembrando os grandes sucessos do Refúgio Nuclear, que fez grande história no estado de Rondônia. Isso no período noturno, né? Na parte da manhã começamos ali por volta às 9h30, 10h e vamos até o café da manhã no outro dia. A alimentação, para quem quiser fazer parte, estará inclusa nesse pacote, né? E lembrando, um dos nossos grandes primórdios ali é zoeira zero, nada de queimar pneu, nada de ficar fazendo barulho, cortando giro por aí. Nossa ideologia é moto, família e principalmente essa irmandade que temos no motociclismo. Então, a gente não gosta de bagunça, não gosta de zoeira, a gente gosta de chegar, estacionar nossa moto, conversar, bater papo e ter essa grande confraternização com os nossos irmãos. Só para complementar e reforçar o convite à população, será que dia e quais os horários? Será no próximo sábado agora, dia 18, a partir das 10h da manhã, na Aspocic, a ida para Pimenta Bueno. Nós teremos durante o dia todo a exposição de algumas lojas que estarão aqui conosco, com bandanas, coletes, artigos para motociclistas, né? Além de outros expositores também, daí lá temos também, teremos um bar, refrigerante, cervejas, enfim, e teremos as refeições que serão feitas ali no nosso refeitório mesmo.